E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo dois de seus moços, e Isaac seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços, cai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaac seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho, e ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaac seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar. O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se, e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois destas coisas, que anunciaram Abraão, dizendo, Eis que também Milca deu filhos a Naor teu irmão, uso seu primogênito, e buz seu irmão, e Kemuel, pai de Aram, e Késed, e Razo, e Pildas, e Jidlafe, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes oito deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Helmá, ela lhe deu também a Tebá, da Azimaca. Que anunciaram Abraão, dizendo, Eis que também Milca deu filhos a Naor teu irmão, uso seu primogênito, e buz seu irmão, e Kemuel, pai de Aram, e Késed, e Razo, e Pildas, e Jidlafe, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes oito deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Helmá, ela lhe deu também a Tebá, da Azimaca. Ela lhe deu também a Tebá, da Azimaca.